Glória a Jesus! Quantos estão alegres por mais dessa oportunidade que Deus está te dando? Aleluia! Glória a Jesus! Vamos nos colocar de pé, meus amados? Vamos! Com o nosso coração alegre, desejosos de permanecer adorando ao Senhor. Porque eu tenho certeza que desde o momento que você chegou e trouxe, você não fez outra coisa a não ser adorado ao nosso Deus. Então nós vamos continuar adorando a Ele. Aleluia! E nós queremos iniciar com o louvor que diz que as margens do que eu rio. A palavra do Senhor fala em um saldo primeiro. Vim que a federal do varal que não se assenta na roda dos escarnecedores. E nem se detém na roda dos escarnecedores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas eu quero chegar a vista ali na parte que fala. E este será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Que dá o seu futuro na situação certa. Que se alimenta a essa árvore que é plantada junto ao ribeiro de águas. A sua raiz tem um acesso direto à fonte das águas. E ela se alimenta com a maior segurança da água pura. E ela consegue extrair do rio. E nós estamos aqui agora com as nossas raízes ligadas na água viva que é Cristo Jesus. E você pode hoje alimentar a sua alma. E extrair toda a vitamina necessária para o organismo. Para a sua alma, para o seu espírito, para o seu corpo. Porque você é esta árvore que está junto ao ribeiro de águas. Vamos adorar ao Senhor. Olha se é bonito que está do seu lado. E diz para ele assim, olha, sem você eu não sou completo no corpo do Cristo. Como? Aleluia. Glória a Jesus. Agora diz para ele assim também, olha. E eu creio na sua vitória. Aleluia. Glória a Jesus. Maravilha. Vamos adorar ao Senhor, meus amados. O tempo urge. Ele não espera. Ao mesmo tempo aí, nós, que todos nos vivemos, passamos com muita velocidade. Nós também agradecemos aqui, cada vez, para nós o próximo, a vora do nosso Jesus. Aleluia. Dentro, dentro, o caminho que só me vê Refiro, tua casa, onde eu me nascer contigo Distante da roda, me nasceram os meus inimigos Que me digam, que me digam, que me digam O amor precisa, os desejos de santa curar Andando contigo, com vontade de ouvir a andar Só tem a sua, só tem a sua, o que tem o marido de gente E assim o marido de salto vai se construir O meu cheiro de misturado, o meu cheiro de misturado O meu cheiro de misturado, o meu cheiro de deus O meu cheiro de tempos, o que tem a sua, o que tem o marido de juro Nas regras só de valor, neste peito, o casco Ele está de onde eu are B Não sai daqui, Deus está indo ver Legal que eu tô indo ver Freve minha farinha Com você A sua gente vai praticar De bastante material O meu doido É bom Amém. 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 Oh, aleluia É gostoso nós daremos Que a nossa alma está até lá Está ligada à raiz A raiz dos seus salvos Glória a Jesus Elas estão ligadas a esse rio vivo Que é Jesus Cristo E Ele está sustentando a tua vida Sustentando a minha vida Sustentando a sua igreja Enquanto estão muitos aí agora Neste mundo Fazendo tudo aquilo Que destrói a sua alma Que destrói a sua vida Que traz dano a sua vida Nós estamos aqui porque nós escolhemos Adorar ao Deus que nos pode Ao Deus que nos chamou Que chamou eu e você Para vivermos a vida A vida plena com Cristo Aleluia Então meu amado, continue adorando E eu quero dizer para você mais uma coisa Você acredita que o seu sonho Que os seus projetos Não tem mais solução Que não tem mais jeito Eu quero dizer para você Que o vale de nossos servos Não tinha esperança nenhuma Diante dos olhos de um homem Mas diante do Deus Que criou a vida Que criou a minha vida Ele diz assim Olha os seus sonhos morreram Eu vou chamar a vida de novo Eu vou trazer a existência Aquilo que você acha Que não vai mais acontecer Isso é Deus que fala comigo E fala com você meu amado Nós não estamos aqui adorando ao Deus Simplesmente porque você acredita Que você tem que fazer isso Mas a minha e a tua alma deseja isso E nós temos que o Deus que está nos adorando Ele ouve o nosso valor E recebe o nosso louvor A nossa oração Então continue adorando meu amado Porque o milagre vai acontecer Aleluia Glória a Jesus